Me incomoda muito, sim, me incomoda Quando você fica falando essas coisas de mim Fico me sentindo perturbado, injuriado Por você não ter se dado conta de que não é bem assim Olha, eu acho que já dei todas as chances Que alguém podia ter pra perceber e compreender Que se a mãe natureza me fez meio fora de cru Talvez foi pra mostrar que deu jeito de ser outro Me incomoda muito, sim, me incomoda Esta cobrança, esta ganância, este medo todo Se tudo que se tem nesse planeta é emprestado E o futuro não passa de um minuto a mais Em que a gente ainda não morrer Eu te amo sim, mas como é que eu vou fazer Se meu peito não concorda mais em aceitar Amor que não hesita em sufocar o ser amado Eu te amo sim, mas não posso permitir Que este amor acabe então por sufocar A força que produz em calor e luz de amar Eu te amo sim, mas não posso permitir Que este amor acabe então por sufocar A força que produz em mim Calor e luz de amar